Companheiros e amigos do nosso movimento, do nosso canal, sejam bem-vindos. Café com o Capitão, já falando aqui da Libertadores, e eu vou dar uma olhada aqui, porque teve hoje uma reportagem falando sobre, peraí, deixa eu dar um stop aqui, uma reportagem falando aqui no Anselmo Góes, de hoje, do Globo, além de falar da questão do clube empresa, tá mais aqui, deixa eu ver aqui, aqui fala o Emílio do Catar e Vascaíno e tal, do clube empresa, deixa eu, cadê, aqui, esse aqui era o tempo bom, aqui, revista aqui, conhecendo a história da Jovem Flá, bacana aqui, depois eu vou, toma aqui, depois eu vou, isso aqui é o, eu já falei dessa revista aqui, olha só, rapidinho aqui, tem uma matéria hoje, dia 19 do 11, os cheques que voltaram, e aí ele faz referência aqui, é um problema do nosso vice-presidente Marco Braz, e a justiça e o Jockey Club brasileiro. a quem interessa retirar a liderança, o comando do Marco Braz, nas vésperas de uma Libertadores? Isso aqui, prova que essas, 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 esses, essa turma toda aqui, tudo isso aqui é picareta, esse Anselmo Góes é um picareta, porque o que que acontece? Isso aqui é uma chantagem, uma chantagem, não tem nada a ver, eu boto, tranquilamente eu garanto que o Marco Braz tem nada disso aí, isso aí foi uma armação em cima dele, para tomar uma grana dele, de uma coisa que ele, ele percebeu que estava errado lá, e, 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 sustou os cheques. Mas o Anselmo Góes, né, que perdeu as fontes todas para o Lauro Jardim, planta uma notícia, planta uma notícia, na véspera, hoje é terça, o Flamengo está lá, o Marco Braz liderando, vai ser o vice-presidente campeão da Libertadores, vai ser um cara, politicamente, vai se capitalizar politicamente, e aí eles colocam isso aqui, é uma extorsão, é um sistema de extorsão. Marco Braz, conte com o nosso apoio, e o Flamengo, unido, pessoal da torcida, torcida jovem, raça, flamanguassa, todo mundo repudiando esse picareta desse Anselmo Góes, que planta notícias, e quem botou essa notícia dá um troco para eles, sabe como é que é? Os caras dão um troco no Anselmo Góes, olha, e se o cheque, se esse embrole na justiça, quem quer influenciar o juiz, né? Quem quer influenciar o juiz, né? Então ficamos assim, meus amigos, forte abraço a todo mundo, e vamos em frente. Marco Braz, conte com a gente.